Bebe, fuma, porque hoje tem geomota titular. Aproveita, aproveita. Nossa senhora, ainda bem que eu nem bebo. Usa tudo, usa tudo. Cara, já quer me deixar na defesa. Faz tudo que tem de direito aí, que hoje é geomota. Hoje tem gol do Sacha. Hoje é geomota e Evandro junto. Antes de zica, gol do Sacha hoje. Salve, salve, cientistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Hoje é dia de peixão, hoje é dia de sofrer, hoje é dia de passar raiva. Santos e CSA hoje. Tem que ser, né, mano? Tem que ser, não tem muito o que falar, mano. A gente só toma no cu, não tem o que falar, mano. A gente sabe o que que tá fazendo, mas só tá aqui. Só tá aqui. Pelo menos a gente nem comemora. Menos de três a gente nem comemora. Pra quem? Ele ainda pensou. Ele ainda pensou. Eu pensei na, na verdade, eu pensei na pergunta dele. Mas não é uma pergunta maldosa, é uma pergunta verdadeira, mano. Fala aí. A gente sabe, pode ser três, só não dá pra saber pra quem, mano. O Nuribe, Jean Mota. Meu Deus, ele é só a boca pra mim. Tá explicado, tá explicado. Duplamente tá explicado. Vamos aí, vamos aí. Seja o que Deus quiser nessa porra. Vamos pra cima dos caras. É aquela vitória que, mano, pode ganhar e aí vai iludir todo mundo de novo, como time bosta, é isso, é isso, não vai, a mim não vai, a mim não vai, pode iludir vocês. Pode jogar sal grosso, pode jogar o que quiser, é SSA, mano. Teve sal grosso aí também, mas... Tá iludindo o que? Já tá fazendo caravana pra Vilas, caralho. You gon' need to grow up fast Let my moms tell it If you can't do it, no one can Let the rocks tell it You just like the last guy All y'all fucked up Let my ex tell it And I just say I feel you Take a deep breath I just exhale it I just exhale it I just exhale it O Santos, ele sempre acaba surpreendendo das formas mais negativas possíveis. E podemos dizer, ó, que a Vila Belmiro, que a gente conhece nos jogos comuns, tá de volta. Ultimamente vocês viram nos vlogs na Vila, né, até praticamente jogo passado, tudo cheio aqui, mó festa, mó batuque. Hoje tá um marasmo de sempre, porque a gente já tá acostumado quando a fazinha tá boa. Infelizmente, não muita gente. Vendeu acho que 4 mil, quase 5 mil até ontem. Eu chuto que mais de 6 mil não vai ter aqui hoje. 6, entre 6 e 7. Enfim, hoje vai ser sofrível, Duda. Espero que não, mas tem tudo pra ser, né. Mais um dia, né. Mais um dia de Santos. Mais um dia de Santos. Vila Belmiro, o Raiz voltou? 5 mil vendido. 10 pessoas aqui, mais 10 ali. Quem sabe assim não ganha, né, mano. Os caras estavam meio nervosos com o estádio cheio todo jogo. Não estavam entendendo. Pois é, muita pressão, né. Estava estranho, né. Não eram prantos, né. Um 5 a 0 hoje, pelo amor de Deus. Vamos zantar. Quer ouvir? Você concorda que depois que instauraram aquele outro telão ali, começou a zicar tudo, tá vendo? Mano, aquele telão deve ter vindo com uma mandinga muito brava de algum rival. Acho que o arquiteto de colocar lá o engenheiro foi o bruxo do Estudiantes. Ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Já amaldiçoou até o telão, mano. Vila tá como? É. Telão, ninguém sabe, mas o telão, esse telão aqui chegou, suspenderam esse daqui, colocaram aquele lá, que começou a coisa ficar feia pra nós também. O telão tem um infravermelho que diminuiu a capacidade mental dos jogadores do Santos, né. Que já era limitada, já era meio limitada. Já era meio limitada. Agora não existiu, foi a razão do terceiro, cara. Não, o resto ele ainda não tinha a sério, cara. Não sei. Vamos aí, bora sofrer. Bora sofrer. Vamos ter um indivíduo pra falar. Vamos ter um indivíduo pra falar. Vamos ter um time em casa. Deixa o Fortaleza empatar. E o que que nós faz? Compre um uniforme novo do time. Nós somos trouxa. No lançamento ainda. A gente gosta de ser trouxa. Que o Santos é meu amor primeiro. Eu vou cantar pro mundo inteiro. Que o Santos, que o Santos é meu amor primeiro. Vai pra cima dele, Santos, vai com determinação, tu que és o glorioso, visto o seu manto com amor e emoção. Vai pra cima dele, Santos, vai com determinação, tu que és o glorioso, visto o seu manto com amor e emoção. Por onde for, vou te ver jogar. Eu não entendi, se eu não desistir. Tantas caçadas que você levanta. Por isso que hoje eu estou a... Pra te incentivar. Por onde for, vou te ver jogar. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. As laterais do CSA são Apodinho e Carlinhos, dois ex-jogadores do nosso, e as uma equipa não feita pra eles. Vamos aí, vamos aí. Santos, 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 Santos. Que perda é essa, Giamota? Tinha que ser, tinha que ser o Giamota. Caralho, caralho. Teve uma chance, cara, cara, uma chance clara contra o CSA até agora, mano. Vamos, vamos, vai, vai. O soltando não chuta, esquece, soltando não chuta. Vai, filha da... O soltando não chuta, esquece, soltando não chuta. O soltando não chuta, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Vem. Vem, bom, bom. Vem, bom, 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 bom bom, bom bom. Vai, filha da... Vem, bom, bom, bom bom! Vem, bom, bom bom bom. Eu não entendi, não era tão difícil fazer um gol no CSA, eu sou um, vamos caralho. De mim as lágrimas e emoção, sua bandeira, no nosso é a história, de um passado e um presente só de glória, Nazer, Iber e o Santos Morel, o orgulho de ver todos podem ver. Pelo amor de Deus, acaba o jogo agora, já acaba o jogo agora, já era, goleada, goleada. Resolvido, por mim já acabava essa porra desse jogo agora. Quer ouvir troca de lugar que o gol saiu quando você tava aqui, eu tava aqui e eu fiz isso aqui. Essa formação tá funcionando. Essa formação. Você é aqui, troca de lugar, eu, você e saiu pra... Isso mesmo, isso mesmo. Vim de primeiro tempo. Santos, 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 Santos. Homenagem aqui para a TJ, 50 anos de apoio e dedicação ao Santos Futebol Clube Parabéns à torcida jovem do Santos Futebol Clube 47, 48, 49, 50 Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Minha jovem querida Vamos ganhar Santos Meu coração é alvinegro Santos você é minha vida Eu chamarei até morrer Santos você é minha vida Caralho! 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 Viva! Soda Santos! Lê-lê-lê-lê-lê-lê! Vota para correr! Espero não sair daqui falando que estava 2 a 0 Então não pode fazer o terceiro Segundo Daleou, daleou Nasci o teu amor Nasci o teu amor Nasceu e veio Vindo o Santos porém Amor tudo que tem que o Santos O Santos foi o Santos Nas divas que nos forem Com dignidade com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Contestora e disciplina Tanto sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com o pé e cordo Sai sim! Amém, amém! Sai! Santo! Estamos nos acréscimos já Agora, mano, é só segurar 4 de acréscimos Já acaba, mano Já acaba Não pode dar chance para os caras querem crescer no jogo Mas então, uma a mais ainda Apesar de não estarem aproveitando Santos! Vamos morrer! Santos! 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 Aleluia! Acabou! Voltamos a vencer nessa porta! Quase dois meses sem ganhar na Vila, vamo! O segredo é cinco mil na Vila mesmo! Não vem pra Vila! Seis mil, não vem pra Vila! É assim! Boa, Gui! Fazia tempo que você não vinha na Vila, deu uma sorte pra nós hoje, mano! Isso mesmo! Boa, pra cima, caralho! Chão, né mano? Só foi chão! Nem lembrava mais como era sair daqui comemorando uma vitória, mano! Sai zica, sai zica, sai zica! Ele até comprou o copo do jogo, mano! Pra recordar, pra registrar que tá ganho! Eu vou falar uma coisa, eu falei o quê? Menos de três eu nem comemoro, então não dá pra comemorar! É, justo! Eu fico feliz, eu fico feliz! Quando eu fui comprar o copo, eu falei, caralho, esqueceram de colocar o nome do CSA! Mas, de repente, eu vi aqui, ó! Nossa! Que maldade! Menor que o futebol do Santos, hein! Essa é pra brindar com gosto, hein, Jorginho! Essa brinda! Porra, mano! Quanto tempo que os caras não brindavam com gosto, assim! Os caras não brindavam com vitória! Que a gente não comece uma semana bem! Mas merece! Vai começar uma semana bem agora! Finalmente! Fazer a tempo! E a torcida aí já tá... Já tá iludida de novo! Por que não, né? Pode dizer! E é isso! Próximo Jovem Ponto Vasco em São Januário! Vamos estar presente lá! Obrigado aí por acompanharem o nosso canal! Mais um vídeo aí de vlog! Tamo junto! É o Santos! Vamos lá quanto pra São Paulo!